Ele vive de criar polêmica e ele vai dizer que se arrependeu de ter pedido desculpa. Vamos ver o que ele tem pra falar aqui. Embora eu não conheça muito você, eu tenha falado com você só aquele dia e hoje aqui, eu fiquei preocupado, cara, porque eu tenho a tese de que em algum momento alguém não vai suportar o cancelamento. Porque você cancelar um cara quando ele tá bem, quando a vida dele tá tranquila, ele até dá o jeito dele. Ele dá o jeito dele de segurar. Você pode pegar um cara, meu, que tá no meio de uma depressão, num problema do caralho, acabou de terminar com a mulher, o cara tá doente, alguma coisa. Meu irmão, tu faz o quê? Como é que você segura esse cara? É engraçado que eu fui trocar uma ideia com esse cara aí, que eu nem sabia quem era. E ele fez literalmente o que ele tá falando agora, né? Ele mandou o exército de Minions dele me atacar. A gente tava trocando ideia no Twitter, ele falou alguma besteira sobre a China, e eu falei, cara, não é assim, eu moro aqui na China, não é assim que funciona. E ele literalmente mandou os Minions dele me atacar, né? E o que ele tá falando ali, né? De alguém não suportar esse cancelamento e a pressão. O ano passado aqui na China, uma menina se suicidou numa live do TikTok. Foi um caso bem famoso por aqui. O governo pegou pesado em cima das empresas e tá batendo muito nessa questão do bullying virtual. Porque acontece, cara. Acontece. Difícil. E aí você fala assim, meu irmão, uma hora alguém vai fazer uma merda. E eu e alguns amigos chegamos a ter essa conversa de ficar preocupado e falar, cara, será que o monarca tem a casca pra aguentar o que tá acontecendo? Porque é foda, irmão. É tipo, tiraram tudo da sua mão. Tiraram tudo que você construiu do dia pra noite da sua mão. Tiraram não, né? Ele mesmo falou besteira. O cara foi defender a existência de partido nazista. Ninguém tá tirando isso dele. Ele que defende a liberdade restrita, ele teve a liberdade de falar o que ele quiser. Vai ouvir o que ele não quer. Sim. E aí você pensou, você chegou a imaginar se matar algo. Você chegou nesse nível de depressão. Não, cara. O Ribotril te segurou tranquilo. Pior que não. Eu não... Cara, eu não... Eu nunca... Eu não gosto dessa ideia de se matar, entendeu? Que bom. Eu sempre fui contra isso. E... Tipo, cara, pra eu me matar, meu... Eu teria que perder a capacidade de viver. Tipo, sei lá, ficar teletraplégico ou parar... Tipo, só mexer o pescoço, mexer só os olhos. É, não mexer só a situação fácil também. Ou... Ou vou ser uma opção. Matarem toda a minha família. Aí eu vou falar, ah, não tem mais o que fazer aqui nesse mundo, né? Eu tô completamente limitado, né? Então, qual é... Pô, vou... Mas não te deu essa sensação, mesmo que mentirosa. Não te deu essa sensação durante ali o processo de você falar, caralho, acabaram com a minha vida. Não. Por que não acabaram com a vida dele, né? Primeiro que cancelado mesmo, nunca foi. O cara tá lá numa outra rede fazendo podcast dele. Tá aí postando corte no YouTube de novo. Que não é monetizado, mas interessa, o cara tá ali, né? E, de novo, ele que cavou essa... Ele que fez essa cama, não foi assim... Empurraram ele. Ele fez essa cama e ele teve que deitar, paciência. Você entendeu claramente o que tava acontecendo? Ah, sim. Tipo, eu sabia que... Nada que acontece com você... Nada ruim que acontece com você é plenamente ruim. As coisas... O mundo não funciona. O mundo não é de um lado só, entendeu? Então, até uma coisa muito ruim que acontece com você desencadeia em coisas boas também pra sua vida. Então, eu sabia que aquilo poderia ser também uma oportunidade de crescimento pra mim. Você se sente mais leve? Poderia, né? Poderia. Até teve instituições judaicas querendo levar ele pra conhecer o Museu do Holocausto, ensinar o que aconteceu, porque ele tem a emoção de que, pô, não pode defender a existência de partido nazista. Mas o cara não tava nem aí, né? Como ele não tá mesmo? O negócio dele é farmar like e farmar view. Leve por não ter que o flow responder por você? Muito mais leve. Do tipo, agora, se eu fizer merda comigo? Muito mais leve. Muito mais leve. Pra mim, é muito difícil fazer os outros sofrerem. Ou arriscarem, ou... Mas é o que vem com esse negócio da liberdade restrita, mano. Tu quer falar o que tu quer, tu acha que tu vai causar o quê? Tá literalmente defendendo a existência de partido nazista, que é contra a existência de judeus, tu acha que tu vai causar o quê? Ou terem que tancar alguma coisa. Agora, eu tancar o que eu penso, pra mim, é... É muito fácil, eu gosto. Só que, uma coisa que é visível, que ou ele não entende, ou ele entende, mas não tá nem aí, é que o cara tem uma responsabilidade sobre o que ele fala, né? Ele fala pra muita gente. E, né, quando ele tava no flow, ele falava pra milhões de pessoas. Então, não é só isso. Ah, eu vou tancar o que eu falo. Eu aguento o que eu tô... O que eu tô cagando pelos dedos aqui. Não é assim que funciona, cara. Um milhão de pessoas vai te ouvir e vai... É, tá certo. Deveria ter partido nazista mesmo. Até porque quem tá na internet há alguns anos como nós, meio que já passamos a... Ah, tá. Eu sei que amanhã vai ser outro e foda-se. Mas é que o teu foi em dose cavalar, né? O teu foi em dose globo.com. Cara, passou no Jornal Nacional do Brasil e de Israel. Ah, por que será, né, cara? Por que será, né? Por que será que passou no Jornal Israel? Por que será? Passou na Espanha, saiu no New York Times. Foi um cancelamento mundial. Cancelamento. No mundo inteiro. O cara foi tão cancelado mundialmente que ele tá lá com o canal na outra rede lá, que eu nem sei o nome, e continua com o canal de cortes dele no YouTube. Que grande cancelamento. Nunca eu tinha ouvido falar de mim. Souberam de mim pela primeira vez. E pintado numa lente, né, totalmente mentirosa e horrível, né? Poxa, tu que defendeu o partido lá, às vezes. Então, foi um cancelamento. Caralho, né? Meu Deus do céu, mano. Cara, você quis pedir desculpa ou você precisou? Eu quis e precisei, entendeu? Porque eu entendo que eu vacilei na forma com que eu me expressei. Porque eu tava bêbado e... É isso aí, bota a culpa na cachaça, meu. Bota a culpa na cachaça. Então, quem nunca fez isso, né? Quem nunca fez isso? Não, eu falei essas coisas aí porque eu tava com a cara cheia. E o ponto, do jeito que eu falei, era muito fácil de ser interpretado de outra forma. E bota a culpa nos outros. Vocês que interpretaram da forma errada. Eu tava bêbado, vocês que interpretaram da forma errada. Não era o que eu queria dizer. Então, ainda mais que você pega um corte, filha da puta, tira a parte que eu falo que o nazismo é um demônio e é errado, que todo nazismo é idiota, e coloca só a parte que eu falei que os caras têm direito de ser imbecil. Porque a primeira parte é o senso comum, né, cara? Cara, isso é o que todo mundo deveria achar. Esse é o padrão. Esse é o que todo mundo deveria pensar. O nazismo é aquilo lá que não deveria nem existir. E aí o cara vem e fala, não, mas é, deveria ter partido nazista, né? Então, eu pedi desculpa pela... Eu não pedi desculpa pela minha ideia, pelo que eu penso. Eu ainda acredito nisso. Eu ainda acredito na primeira emenda dos Estados Unidos. Eu ainda acho que... Mas tu não mora lá, irmão! Mas como assim eu acredito na primeira emenda dos Estados Unidos? Mano, tu mora no Brasil, cara. Mora no Brasil, do que que tu tá falando, cara? Eu acredito que é uma excelente lei que rege sobre liberdade de pressão. Lá nos Estados Unidos, não no Brasil. Eu acho que é a lei mais livre do mundo nesse sentido. Baseado no argumento que ele tirou da bunda. A melhor nesse sentido. Ainda continuo pensando nisso. Mas eu pedi desculpa pela forma com que eu entreguei essa ideia pro povo. Pra população, pro público, entendeu? Eu poderia ter feito um trabalho... Tu não mora nos Estados Unidos, cara. Não, não, não. Vai pros Estados Unidos. Mora lá. Vira um cidadão americano. E aí tu vai poder falar, é verdade, eu apoio essa... Cara, no Brasil não tem isso. Não é assim que funciona. Tá lá os Estados Unidos cheios de nazistas. Olha o melhor. Então, eu senti que eu estava... Que eu tinha que pedir desculpa. Por causa da pressão. E também porque eu senti que eu vacilei no jeito que eu me expressei mesmo. Eu poderia ter me expressado de uma forma melhor. E eu não tenho o menor problema de vir a público e falar, ó, desculpa. Eu realmente falei de um jeito bosta. Eu poderia ter falado de um jeito melhor. E é isso. Até porque ninguém erra, né? É. Ninguém fala merda. O mundo é perfeito. Só a gente que tem microfone é que faz merda. A diferença é que vocês que tem microfone e falam merda, vocês falam merda pra um milhão de pessoas. Eu agora estou literalmente falando pra doze. Então, se eu falar assim, olha, partido nazista deveria existir, que eu não acredito, né? Eu acho um absurdo. Mas se eu falar uma besteira dessa, doze pessoas vão ver. Quando o Monarco falou aquele negócio, quantos milhões ouviram? E aí quantos por cento olharam e... Pois é. Eu acho que tá certo mesmo isso aí. Essa é a diferença, cara. Pelo amor de Deus. Vocês não podem ser tão burros. Agora, se você me perguntar se eu acho que foi inteligente da minha parte ter pedido desculpa... Não. Não foi inteligente da minha parte ter pedido desculpa. Você achou que você devia ter ficado quieto? Eu achei que eu devia ter ficado... Eu acho que eu devia ter ficado quieto. Não só na desculpa, na discussão, na rede social tentando se defender ou só na desculpa? Na desculpa, eu não devia pedir desculpa. Eu devia ter explicado o meu ponto. Aí, viu? Mas o problema é que quando você pede desculpa, você valida a narrativa de que você realmente fez o que estavam te imputando, mesmo que não fosse verdade, entendeu? As pessoas não têm, talvez, esse discernimento de... Ah, não, ele tava pedindo desculpa pela forma e não... Aqui no Brasil, se você não pedir desculpa, por isso que você é arrogante, você não é humilde pra pedir desculpa. Não, não é isso, cara. Você falou um negócio absurdo desse... Literalmente, a existência de nazista fere a existência de judeu. Então... Você tem que pedir desculpa. Porque você tá falando, olha, deveria existir partido nazista. Se existir nazista organizado, essas pessoas vão, literalmente, atentar contra a vida de outras pessoas. Culpa, você não é humilde pra aceitar. E aí você fica meio forçado, socialmente, a fazer isso. Sim, sim. Mas é a estratégia errada, assim. Se um dia, quem estiver assistindo aí, passar por um cancelamento injusto, né? Não foi cancelado, cara. Tanto não foi cancelado que já tava lá de volta no Flow. Pelo amor de Deus, cara. Vocês parem de usar essas palavras. Não peça desculpa. Não peça desculpa porque... Não, não peça. Quando você mostra sangue pra uma turba de tubarões raivosos do cancelamento, a única coisa que você vai fazer é aumentar o apetite deles. Então, não vai ser bom para você pedir desculpa. É o contrário. Se você conseguir se manter absolutamente calmo dentro do seu argumento, manter, você dá um choque do tipo, caralho, o cara não caiu. É, tipo, talvez a gente interpretou errado aqui. Não, cara, não interpretou errado. Pelo amor de Deus. Para de botar a responsabilidade nos outros. Vê o que é que ele faz. Primeiro ele estava bêbado. Depois ele coloca a responsabilidade nos outros de que não entenderam o que ele quis dizer. Entendeu? Era melhor. Seria melhor. Seria melhor. É justamente isso aí que ele faz. Aí ele vai lá no Twitter e ele fala, ah, se vocês me cancelarem de novo eu vou ter que votar no Bolsonaro. Não, cara, já quer votar no Bolsonaro. Só tá esperando um empurrãozinho pra falar, viu? Por causa de vocês, de vocês é que eu vou ter que fazer isso. E é isso que ele faz. Essa história de, ah, eu fui cancelado. Pô, mano, é sério mesmo? O cara tá na internet aí ganhando dinheiro, foi cancelado da onde? O cara tá na internet.